Está em exposição, aqui no Depósito Ideal, a mostra Presépio de Natal em homenagem ao artista plástico Petrônio Bax. E é sobre isso que eu converso com a Mali Rodrigues, organizadora. Mali, conta pra gente por que homenagear o Petrônio. Porque Petrônio Bax, ele levou o nome de Divinópolis além das fronteiras. E a sua pintura era muito especial, que homenageava o mar com todas as suas riquezas e maravilhas. E o pessoal, o que pode esperar aqui da exposição? Uma exposição Presépio Arte, onde eu retrato também o nosso presépio bem brasileiro. Obrigada, Mali, pelas informações. Então está todo mundo convidado a estar vindo aqui para ver a exposição no Depósito Ideal. Naera Lopes, para a TV Candidés. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto